Solta o bicho, alô comunidade, canta, 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 Tom Maior Escute a voz do coração que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar na voz da emoção Sou tão maior e não tem jeito Escute a voz do coração que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar na voz da emoção Sou tão maior e não tem jeito Clareou, clareou numa alvorada de magia Desperta amor, ao som da nossa sinfonia Vamos viajar por entre as matas Lendas corredeiras e cascadas Ronda Bela Índia Ronda Bela Índia se apaixonou Que coisa linda Revelando a fúria da serpente A maldade nos fez presente Quando o encanto se quebrou Um maraí sempre surgiu Abençoado pelo Criador A maravilha do Brasil Eu vou, eu vou, na dança das águas eu vou me banhar Eu vou, eu vou, na dança das águas eu vou me banhar Eu vou, eu vou, eu vou, na dança das águas eu vou me banhar Lavar a alma Opa Na cachoeira Ora, eu vou, eu vou, na dança das águas eu vou me banhar Olha o meu ameiro, eu vou, na dança das águas eu vou me banhar No jeito que o brasileiro, no lado de cá Na amizade dá pra negociar É jogo de soto a zá É jogo de soto a zá Opa Tira a boleta, a gente vai virar No Brasil, no após a minha emoção Levando a energia de Itaí Sem anos, sem anos Sem anos, que foge do aço Patrimônio Patrimônio cultural És o parque nacional Cenário perfeito Cenário perfeito Do meu carnaval Dispute a voz Do coração Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na porta da emoção Sou tão maior e não tem jeito Dispute a voz Do coração Que coisa linda Que nasce dentro do meu peito Vou mergulhar Na voz da emoção Sou tão maior e não tem jeito Clareou Clareou Numa alvorada de magia Alô bateria Alô na nossa sinfonia Vamos juntos Vamos via das mentiras matas Lendas corredeiras e cascadas Meu carnavalesco Mário Quintal Se apaixonou Revelando Revelando a fúria Das repente Minha tia São de caravão Vem na frente Alô sonido Se reciclou No paraíso Em fim surgiu Abençoado Pelo criador O que é que tem? A maravilha Do Brasil Eu vou Eu vou Na dança das águas Eu vou Eu vou me banhar Navar a alma No jeitinho brasileiro Do lado de cá Na amizade Dá pra negociar Minha joia É boa Com o seu Boaçar E coisa linda Tira a boleta Deixa girar No Brasil Aposto a minha Moção Vamos lá Minha fé Aguarda De Itaipu Cem anos De Foz de Iguaçu Patrimônio Cultural Minha Presidente É do Partido Amacional Cenário Vamos juntos Do meu carnaval Escute a voz No coração Que nasce dentro do meu peito Vamos lá Na voz da emoção Solta o maior E não tem jeito Escute a voz No coração Que nasce dentro do meu peito Vamos lá Com brindade Na voz da emoção Solta o maior E não tem jeito Meu eterno Presidente Marquinhos Que saudade Vou mergulhar Na voz da emoção Solta o maior E não tem jeito Vou mergulhar Na voz da emoção Solta o maior E não tem jeito Patrimônio cultural Minha Presidente Que nasce dentro do meu peito Vamos lá Com brindade Na voz da emoção Solta o maior E não tem jeito Escute a voz No coração Que nasce dentro do meu peito Vamos lá Com brindade Na voz da emoção Solta o maior E não tem jeito Não tem jeito Boa Não tem jeito Obrigado.